Salve, salve, PokerPlays! Eu sou Felipe BDM e a gente começa agora mais um resumão da Semana Stars. Pode rodar! E a nossa primeira notícia do dia, Rafael Bruxa R10 Kayafa crava Daily Main Event de 250 dólares. O craque mineiro Rafael Kayafa fez um pódio todo brasileiro no Daily Main Event do Natural 8, levou mais de 14 mil dólares. O pódio foi completado pelo DNT Splash The Pot em segundo lugar e o Lúcio Lima em terceiro, levando a medalha de bronze. Pódio todo verde e amarelo no Daily Main Event. Tem uma curiosidade sobre o Rafael Kayafa que alguns anos atrás ele anunciou a sua aposentadoria e até hoje ninguém sabe de que ele aposentou. E a nossa próxima notícia, Yuri Martins se aventura em Cash Game NL10, comemora-o em triplo de 216 blinds antes da hora e é goleado. Então o nosso craque Yuri Nerdguy, ele se aventurou nas mesas do PSA jogando 5,10 centavos no Cash Game, com entrada máxima de 10 dólares. Tá apertado o mano Yuri Nerdguy. E vamos ver aqui como é que foi a mão. Então aqui a gente já começa a mão, ele já tem o atleta, ligou 0,0,0,7 em A1 de 26 blinds. Então o outro atleta ali, o Erro, já deu call. E o Nerdguy, nosso ídolo aqui, mandou tudão sem blinds, cujo 10 dólares para o centro do gramado. O que que tá acontecendo? Chegou a ação de volta no Erro ali. Aceitou ao imprimo. Vamos, Ivalete. E no flop, já veio 9,6 e 2. Pô, até você, Yuri? Ele mandou um que beleza aqui, mandou, olha aqui. Parada bizarra, velho. Olha lá, que beleza. Que beleza. Aí não, aí já era. Até você, Yuri, mandou que beleza. Aí já bateu 9,6 e 2, já tá morto no turn. Ah não, vocês estão de brincadeira, velho. Nosso ídolo Yuri Nerdguy termina ali em terceiro lugar, ganhou a medalha de bronze na mão, mas... Não tem jeito. Comemorou antes, gente. A gente já sabe, já viu isso aqui antes. Ficou em terceiro lugar na mão. Então, gente, tá vendo? Você acha que só você leva badge, só acontece comigo. Tá aí, nosso ídolo Nerdguy tomando a badge na cabeça aí de 100 blinds, né? A vantagem dele é que amanhã ele vai registrar no torneio de 25 mil dólares. Aí já deu uma gastada boa no azar, né? Agora, tomar cuidado aí, Yuri, que final de mês, fatura do Visa chegando. 10 dólares pra lá, pra cá, vai te apertar aí, hein? E a nossa próxima notícia aqui. Em Nova Noite Insana no Coin Poker, pulveriza recorde no Cash Game e Tony G puxa pote de 7,7 milhões de dólares. Então, a gente já tinha dado a notícia aqui que tinha rolado o maior pote de Cash Game online da história. A gente já tem um novo recorde. É do Tony G, estrela aí, profissional. Vamos ver aqui como é que foi essa mão. Mais de 7 milhões de dólares. Então, o jogo foi o Omaha. A gente tem ali o Tony G. Temos o Chata ali na ação também, com mais de um milhão e meio. E a ação começa com o Tony G abrindo no botão ali. 35.703 dólares. Tomou o colo do Chata. Eu fico pensando aqui, gente. Só o cabelinho que faz do Reis ali. 703 dólares. Já me ajudava de um tanto, né? Ali. Precisando trocar a geladeira. Já dava, já ajudava. E aí, chega no Big Blind, o Hannibal. Ele esquiza ali pra 148.812 dólares. O Tony G paga. O Chata paga. A gente já tem um pote de 451 mil dólares. O flop é 10 dama e aço, com 2 de paus. O Omaha é a cara da confusão. O Hannibal vai pro Cebete ali de 225 mil dólares. O Tony G pensa, pensa. Tancou ali o Tony G. Pagou. A ação chega no Chata. Que foldou. Então, o nosso amigo Chata ali, né? Não conectou aquele 5, 5, 6 e 7 dele, né? Aí deixou. Morreu ali nos 150 mil dólares no flop. Aquela coberturazinha de 3 quartos. Já morreu no flop. Aí a gente tem um 8 de copas no turn. A ação é do Hannibal. Hannibal. De novo. Vai pra pote. Ele aposta 903 mil dólares. Que é pote. Tony G com a ação. All in. De 3 milhões. 423 mil dólares. Aí, gente. O Hannibal falou assim. Já molhei o bico da botina. Que é que claramente o Tony G tá seguido, né? Pra ele ir all in. Qualquer outra mão que ele tá. Uma pedida. O Monster Draw. Ele vai dar call, né? Uma vez que o Hannibal faz pote. Aí o Hannibal falou assim. Ah, já molhei o bico da botina. Já pus 900 mil. Completar só mais 2 milhões e meio de dólares. Aceito. Aceitou o Hannibal. E aí a gente tem. O como esperado Tony G seguido. O Hannibal ali com 2 pares. Azidama mais Flush Draw. E o River é um 4 de ouros. E o Tony G leva mais de 7 milhões de dólares nesse pote. O Hannibal ainda perdeu com sorte, né? Que fez ali um. Fez 3 pares no River. Perdeu ali com a sortinha. E o Tony G leva o maior pote da história de Cash Game Online. Me conta aí nos comentários o que que você faria com quase 8 milhões de dólares. Dali, né? Aproximadamente 40 milhões de reais. Se sou eu... Eu compro 10% do Cruzeiro lá com o Ronaldo, né? Que é 400 milhões que ele comprou. 40 milhões que eu compro 10%. Só pra mandar o Romulo e o Eduardo Broc embora. Ninguém aguenta aqui os dois. E esse foi o resumão da semana. Está, se você gostou, deixa seu like. Compartilha com os amigos. Se você não gostou, não conta pra ninguém. E semana que vem a gente volta. Ah, mas peraí. Se você ainda não é membro do Clube Stas, você vai baixar agora o aplicativo da Suprema. Você vai aqui nessa lupinha. Vai colocar o ID do Clube Stas, que é o 271869. Você vai colocar o ID de agente, que sou eu. 453899. Vai pedir a solicitação. Vai me chamar no WhatsApp. E eu vou ser o seu agente. Você vai fazer seu depósito, seu saque rápido, na hora, pra você meter bala nas mesas da Suprema. Pode ir para lá. Eu vou... Vou.